Então, a gente tá em 2018, 2019 aconteceu alguma coisa? Então, 2019 a gente teve um hiato de material, né? E depois 2020, 2021, se eu me lembrar... Eu posso estar errando alguma data aqui, mas é precisamente isso. A gente teve uma mudança de formação, né? A gente é. Então, eu fiz um outro projeto, os rapazes também da banda fizeram outros projetos também. E eu sempre quis ter um projeto também de death melódico, né? Que é um death metal que tem uma veia mais melódica, eu sempre quis isso. E eu gravei uma banda chamada The Mentor. Inclusive, quem gravou a batera foi o Dirk do Megadeth, Dirk Per Beauty, gravou a batera. E aí, eu produzi esse trabalho, né? De questão de composição. Homem e mulher cantando? Homem e mulher cantando. Homem e mulher? Tinha música com mulher e música com homem. E eu fiz a composição das letras, das músicas. E quem mixou e masterizou foi o Adair Dalfenbach. É que mixa uma porrada de gente aí. Mas aí, vocês chegaram a lançar esse álbum? Lançamos. Eu lancei um single e lancei um álbum. O single é até o... Tinha uma banda mesmo? Tinha uma banda mesmo. Aí o single era chamada Meia Culpa. E esse single... Em português? É. Botei Meia Culpa. Mas a música também? Não, era a instrumental essa, Meia Culpa. Começava com violão de nylon. Um flamenco ali, influenciado ali. E depois o EP realmente, o Vera, né? Que é até o nome da minha mãe, o EP. E aí eu fiz esse EP. Aqui também. Aí, coincidência. Aí esse EP é todo com letra, em inglês, né? E aí eu escrevi os sons e tal. E aí tem os dois cantores, é isso? Tem, tem. Mas a banda também não chegou a excursionar nem nada. Não, essa banda foi um projeto... Só pra lançar mesmo? Só um projeto pra lançar. E morreu também? Morreu, morreu. Entendi. Pelo menos até o momento, sim. E a gente tá falando isso aí de 2020? 2020, é 2020. Isso aí, o 2020 foi os projetos paralelos pra sair do papel. E nisso aí, Vitalismo parado também. Parado, parado. E retomou quando? Então, 2021 a gente ia começar a escrever um novo EP, né? Só que a banda já tava com projeções muito diferentes, entendeu? Nós, como integrantes, a gente tava com projeções muito diferentes, objetivos diferentes, né? Então, eu acho que... Muito tempo parado também, né? Muito tempo parado. Eu acho que a questão... Eu acho que a questão... Além de estar muito tempo parado, eu acho que a questão dos gostos pessoais, musicais também, ficaram cada vez mais diferentes, né? Então, tipo assim, eu sempre fui um cara mais roqueiro mesmo, mais metaleiro. Apesar de colocar muita influência brasileira no meu play e tal. Mas eu acho que isso influenciou muito, né? E eu acho que principalmente o objetivo. Eu acho que o objetivo de cada um ali mudou. Mudou. Porque, assim, eu acho que todo ciclo tem um começo, né? Meio fim. É clichê falar isso. Mas eu acho que tem mesmo, né? Eu acho que a gente muda muito. Por exemplo, o Ed da Grados, talvez não escreveria Grados agora, entendeu? Sim. É outro play, cara. E também, cara, quando você para um projeto assim, um ano, dois anos, as pessoas vão fazendo outras coisas, né? Sim. Cada um vai para um lado fazendo uma coisa e, de certa forma, perde aquela empolgação que tinha. Sim. Pô, tem show, caraca, tá bombando as músicas, as coisas vão esfriando. E o que acontece, a política também que a gente tinha, sempre assim, a gente tem que esperar o feedback. Não adianta a gente ficar lançando álbum, 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 álbum. E tem que chegar essas músicas que a gente chegou nas pessoas. Não adianta a gente lançar e falar assim, não que a gente fez isso, mas assim, era uma coisa incomum que todo mundo pensava. Pegar uma música que foi lançada, ah, porque ela não chegou, ela não é boa. Às vezes ela só não chegou, entendeu? Então, não tem por que a gente ir correndo a fazer um outro álbum só para preencher. Lançamos coisa nova. Não, vamos trabalhar essas músicas. Então, a gente sempre... Tanto que nossos clipes, eles não saíam junto com os lançamentos. Saíam um, mas os outros, eles eram administrados ao longo do tempo para fazer renascer aquele trabalho. Porque o nosso nicho é muito fechado. Pô, se a gente pegar a lista de ouvintes que a gente tem, é São Paulo, mas pegar, por exemplo, uma cidade como Detroit lá, que é quase campeã do Spotify nosso, é dar um pau, entendeu? Então, a gente tem que tentar fazer chegar, entendeu? E várias vezes, quando a gente lançava assim... Por exemplo, o último clipe foi a Ramateng, do Si. Aí já tinha Pegam 2, Yame Ubi e Ayahuasca. Gente comentando na Ramateng aqui, não sabia que vocês eram do Brasil, muita gente. E não sabia que tinha mais músicas. Ou perguntava assim, cadê os outros sons? Então, tipo, era a última música do trabalho, lançada, sei lá, dois anos depois do clipe. E muita gente falava, cara, nunca ouvi falar nessa banda. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente estava ganhando conhecimento, mas era muito mais lá fora. É, e cara, eu vou te dizer assim, banda tem que sair para tocar, velho. Tem. Porque, além da banda crescer musicalmente, o cara que vai num show e que, pô, vai lá, cara, vivencia aquela experiência do show, ele é um outro patamar de fã agora. Não, é outra coisa. O cara vai, cara, e faz os stories, ele fala da banda, ele fala da experiência, e carrega aquilo com ele, né, cara? Pô, eu lembro do show do Inferno, que eu fui lá em 96. Sim. Eu estava lá com o Eduardo Ardanou e o Dr. Cinha abrindo. Eu lembro disso, né? Então, assim, é uma experiência que o cara tem. E quando tem banda, tem um projeto, fica só no meio digital, você não sente muito as coisas circularem. O cara também tem um contato com a banda que não é tão profundo quanto o show, né? Sim, com certeza. Mas isso foi uma consciência que a gente sempre teve. Só que a gente batia nesse problema, que era o quê? O nosso público todo lá fora. Então, a gente também tinha que esperar uma proposta adequada, porque a gente sabe que, pô, esse negócio de fazer tour, se jogar aí, muito perrengue, cara. É. É muito perrengue. E, às vezes, o retorno não compensa. Então, às vezes, era melhor a gente estar o quê? Produzindo material digital para chegar em mais pessoas e aí a gente recebeu um convite legal, entendeu? Sim, entendi. E a questão que eu falo, muita gente pode pensar, às vezes, que é questão de cachê, mas não é isso. É questão de logística também, né? Porque, às vezes, você vai levar, pô, vou levar o quê? Duas, três guitarras para o show? Se uma corda minha arrebenta, eu tenho que levar, pô. É tudo Floyd Rose, né? Tudo Floyd e outra. Eu tenho uma música de oito, uma música agora de seis, e eu posso tocar na de sete. Mas a de oito, eu tenho que levar uma backup para a de sete e a de oito vai sem backup? Se ela arrebenta a corda, a oitava, o que eu faço? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou, então, na descrição do vídeo. Te aguardo lá. E aí E aí E aí